Porque, é o que eu falei, ele tá em acesso antecipado. Tem muita coisa que não tá nem liberada no jogo. Tipo, aquele jogo ele é da hora, ele é divertido. Eu gostei de jogar. Mas... Porra, perder todos os jogos é chato, né? Mas mora, né? Tá, que level é os bichos aqui? 31? 34? 35? Quero upar meus bichos! Bom, o Tios não vai ganhar nada de XP aqui. 35? 35? 36? 36? 36? 36? 36? 36? O bicho ali é level mais alto. Pokémon favorito, o SP1. Ai, eu tô em cima do level, né? Pronto. Level do Tio Zé, ele tá level 43. 3? Ah, ela é muito lindinha, né? A Pérsia. Olha ali! Ah, ele desapareceu. O quê? Ah, não desapareceu, não. Ah, é o Dito. Meu Deus. Por que você tava achando esquisito? Esse ratinho aqui no meio do nada. Caralho, velho. Esses Ditos, eles são umas desgraças. Tinha que pôr o Couto no 38, velho. Mas vai demorar muito pra upar. Eu acho que eu vou pro ginásio. Eu acho que eu vou pro ginásio. Tá do cheio pro ginásio. Esse é o principal? O jacaré de fogo é? O jacaré de fogo é o principal. Você é o... O... Golfinho. Ele aqui. Mas a evolução dele é bizarra. Pera, como que entra? Ah, é aqui que entra. Quem tem meu nome nisso aí? É esse golfinho. Olha a evolução dele pra você ver aí. Ai, anemona, né, mano? Tem evolução? Tem. Procura aí. Golfinho, o CEO do sexo do mar. Procura ele aí. Deixa eu abrir o cerebinho aqui. Abrir isso aqui. Deixa eu pegar minha colinha. Vamos, vamos batalhar. Vamos, vamos batalhar. É, o nome dele é Palafim. Palafim o nome dele. Ai, anemona insuportável. Ai, anemona insuportável. Então, o que eu preciso fazer? Tá, eu tenho que batalhar com outras pessoas. E o perdedor vai me falar... A... A... Clu é tipo... Dica, né? Não é dica, é... Tá, tem que pegar todas elas e determinar o prato secreto. E aí, tem que pedir ele... No Treasury... Ah, é... Sei lá como é o nome. Pista, isso? Pista? É esse bombado? É, ele fica bombado. Ei, Matheus. Ele é esquisitíssimo, hein? Um bombado. Meu Deus do jogo. Ai, não. Não foi o jogo. Foi a minha placa de captura. Na verdade, eu ainda acho que é o jogo que tá bugando a minha placa de captura. Pera aí. Foda. Você gostou dele? Nossa Senhora. Pronto. Talvez ainda seja o jogo mesmo, eu não duvido. Não duvido. Ah, a gente tem que ir atrás do primeiro. Oi, Artemis. Tava vendo aí as... Ah, tava vendo as lives de Mine no canal. Você vai jogar o Pixel Moon? Não sei. Não tenho certeza. Não irei dar certeza de nada. Tá. Eu tenho que encontrar a galera pra batalhar. Aqui. Ai, esse Pokémon estranho. Lógico, eu sou o bombado e senhor do sexo. Assim, com certeza. Nossa, ele ficou com 1 de HP. O gridante. Não, vamos botar fogo nisso aqui tudo. A mina tem a cara do Pokémon dela. Qual nível de ginásio você vai? Não sei. O delay pra começar a batalha sempre me dá a impressão que o jogo congelou? Sim. Pera, não funcionou? O que que aconteceu? Tô valendo o chat. Acho que ele deu a voz. Normal só é fraco pra lutador, né? Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Tá, derrotamos o primeiro. Vamos achar o resto. Acho que esse aqui não é não, né? Eles ficam com um balãozinho diferente. Esse aqui, ó. O padrão. O Daniel desligou a live, porque ele vai religar, né? O Pokémon preferido de vocês não é fogo. Parece a Samira Close sem peruca. Uma pessoa que eu tava batalhando contra. Essa é a evolução final do jacaré? É. Nada por aqui. Deixa eu aproveitar pra curar meu Pokémon aqui. Vou aproveitar que eu tô aqui já, né? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vocês estão vendo? Não na minha câmera, o jogo, né? Aqui, ó. Na ponta, na borda da tela. Você tá vendo? Tá normal, né? Até o final do jogo, na borda da tela aqui, ó. Olha a borda da tela. Fica olhando a borda da tela. Tá normal, né, ó. Tá a continuação do mapa. Ó, a barra branca. A barra branca. Vocês viram a barra branca? Vou mostrar de novo pra quem não viu. Vamos lá. Fica olhando. Fica olhando. Ó. Fica olhando. Agora, ó. Tá vendo? Cara, esse jogo é muito ruim, véi. Alizinha hoje pro Pokémon? Sei não, amiga. Puta que páreo, véi. Olha o estado desse jogo, véi. Apareceu duas vezes. Ele sempre aparece quando termina a animação da... Essa barra, ela sempre aparece. Eu notei essa barra desde que eu joguei pela primeira vez. Sempre aparece desde quando... Quando você vai no centro Pokémon. Viram só? Pois é. Ai, ai. Vocês não tinham notado essa barra branca ainda? Eu notei essa barra branca desde o primeiro momento que eu fui no centro Pokémon ali pela primeira vez. O gredante andando ali atrás da menina, ó. Ele vai passar pela árvore, hein. Calma, ó. Calma, calma. Olha a menina andando ali, ó. Com o gredante ali atrás, ó. A alza vai aparecer a... O gredante tá chegando, ó. Atrás da árvore. Passando pela pessoa em pé ali, ó. Olha quem vai evoluir, rapaziada! Caralho, mano. Tô mandando o martelo dela. Pra que isso? GIGATOM HUMMER. E porra, essa é a Poppy? É. Ela é igualzinha a Poppy. Ô, chat. Esse ataque aqui, GIGATOM HUMMER. Eu troco por qual? Tem Brutal Swing, Rock Tomb, Metal Claw e Playroll. Não dá pra ver? É por isso que eu falei, mulher. Oi, Vinícius. Eu deixo o Metal Claw ou eu troco? Eu trocaria o Metal Claw mesmo. Aí eu queria fazer isso. Vamos tirar o outro cá, então. Tá. A câmera dá pra frente, não dá pra ler. Mas eu falei, mulher. Eu falei os ataques. Acabei de falar. Você só não pode usar a 2 em seguida. Sim, eu vi. E aí, Lucas. É, eu falei os move. Já foi todos? Sim. Vamos embora. Eu não sei onde é que tá as outras pessoas. Aqui, ó. Não. Cara, eu não sei quem tá faltando. Será que é aquele cara lá mesmo? Acho que aquele cara é do... Centro Pokémon, né? Tipo assim, essa cidade, ela não é muito grande pra ter várias outras pessoas onde eu não tô vendo. Eu vou lá. Não, esse cara é o daqui. É, não é não. Onde é que tá o outro, chat? Não sei. Não sei mesmo. Pode falar? Pode. Pode, sim. Eu não sei onde é que tá. Eu já rodei a cidade 39 vezes. É o cara com um pássaro na cabeça? Ó. Ó. Ó, tinha uma parte aqui que eu não vi. Não. Mas por que que não apareceu o bagulho dele? Esse aqui? Ué. Não dá pra falar com ele, não? Dá pra falar com ele, não? Vai no restaurante antes, mas eu já fui. Eu já fui, eu já vim aqui. Então, aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. É isso aqui? Não sei se é isso. Tá, e agora? Em entrar no restaurante? Eu não vi as dicas, não. Não vou nem mentir que eu não vi nenhuma dica. Onde é que eu faço pedindo? Aqui? Ok. O que é que eu tenho que pedir? Eu não vi, não. Eu achei que não precisava ver as dicas e é automático. Acho que tinha que ter lido. Não é, tinha que ter lido. É nítido. Não tô entendendo nada. Vai ter uma batalha dentro do restaurante? Não, nesse jogo não tem aquele negócio de você encontrar um puzzle e batalhar contra várias pessoas pra chegar no ginásio. Você faz um... Obrigada, Lucas. Você faz desafios que a pessoa do ginásio te passa, entendeu? E aí, pra você ir no ginásio, você precisa fazer isso, entendeu? Aí, ó. Tá vendo? Agora o nome é Jim Test. Aí tem esse teste aí... Ai, meu pé tá coçando. Tem esse teste aí e aí você tem que passar nele. Cada um tem um teste diferente. Eu não gostei disso, até porque não tem mais o ginásio na parte de dentro. É só um prédio branco, igual a todos os lugares. E poucos lugares tem tipo um ambiente com um estádio onde as pessoas ficam na arquibancada, vendo você lutar. Não tem mais isso, véi. É esse cara aí. O líder do ginásio. Fica tipo duas, três pessoas ao redor. Olha isso. Não tem ninguém ao redor olhando. Então, tipo assim, eu não gostei do que eles fizeram. Não tem mais um... Você fez o ginásio elétrico? Vins. Eu não tenho mais tipo um ginásio grande, uma arquibancada. As pessoas torcendo e vendo. Não tem mais disso. Eu odiei isso aqui, mano. Sei lá, tira toda a graça do... Da competição e do ginásio. Eu achei muito ruim. E eu gostava de batalhar desses mais novos pokémons que saíram dos jogos. Eu gostava de batalhar contra as pessoas que você vai chegando no... No líder, porque dava muita XP, véi. Era muito bom. Ai, eu não gostei do que eles fizeram. Ai, eu não acho legal. Eu gosto disso, sabe? Gosto disso de ter num ginásio, ter uma plateia. Eu gosto disso. Tinha os puzzles dos ginásios. Eu achava muito legal, velho. Sinto falta disso. Ai, mano, o tio está dormindo. Eu não vi. É que eu acho que os antigos também não tinham pessoas torcendo e talvez colocaram isso. Ah, pode ser que não tenha, mas sei lá, eu gostava do que tinha, entendeu? Eu gostava disso, de ter essa coisa grandiosa. Oi, Vitor. Eu gostava quando tinha puzzle, a geração 5 é minha favorita, porque tem um monte de ginásio criativo lá. Entendi. Sei lá, nesse aqui eu sinto que parece que os ginásios, tipo, não os ginásios. É, o ginásio, Pokémon. Parece que ele é só mais um prédio. Sabe? É isso que eu sinto. É que parece que esse lugar aqui... Parece que esse lugar aqui que a gente está, parece que os ginásios são só mais um prédio dentro da cidade. Sei lá, não parece que ele é especial, sabe? Eu acho que faz parte, é uma proposta diferente nos games. Eu gostei que na era do Switch eles deram a inovagem nos ginásios e os estágios surgem. Entendi. Eu não acho isso da hora, velho. E tipo, não dá nem para você entender direito. Não sei, hein. Não é assim o nome dele? Ah, é o pássaro, né? Mas faz parte da história isso, tipo, nem liga importante eles têm. Mas para frente durante a história você vai entender melhor. Ah, então tá. Então isso explica. Porque sei lá, mano, para mim os ginásios eles eram algo tão da hora. Para as pessoas que são líderes de ginásios sempre foi algo tão... Uau! Ó, agora eles chamaram cinco pessoas aí. Eu imagino você jogando Sunimu então, que nem ginásio tem e sim testes para invocar um boss. Putz, que bosta. Sei lá, talvez eles quiseram mudar e o foco do... O foco não seja mais isso, mas eu sinto falta disso. Caramba, é porque eu amei o Larry. Mas eu não estou falando que ele é ruim. Estou falando dele especificamente. Não é disso que eu estou falando, pô. Eu não estou falando especificamente de um líder de ginásio, de um ginásio, de uma coisa. Não é disso que eu estou falando. Mas os triais do Sunimu ainda assim tinham uma vibe de ginásios antigos e tinham uma líder no final. Ah, então assim sim. Pior que eu acho que a proposta do Sunimu é muito daorinha. Porque até então os ginásios eram sempre a mesma coisa, foi uma brisa de ar fresco. Sei lá, eu não acho que brisa ser a mesma coisa. Sabe? Eu não acho que, tipo... Eu não quero que seja a mesma coisa o tempo inteiro. Tipo assim... Pô, se eles tem a criatividade de fazer isso aqui, eles também tem a criatividade de pegar aquela base e fazer outra coisa. Obrigada aqui, Adson, pelos oito anos de... Oito anos, ótimo. Oito meses de resub. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Nessa geração o foco é mais o Team Style e os pokémons gigantes, eu acho. É, então. Por isso que quando falaram que não tem liga, não tem uns bagulho direito e não é o foco, agora eu entendo. Porque, tipo assim, eu não... Eu estou passando muito da história, pra ser sincera. Eu não estou, tipo, muito a fundo em toda a história, em tudo. Só que, tipo assim, o que eu já tinha acompanhado de Pokémon, principalmente quando eu comecei a jogar mais a Finco, foi os outros jogos que teve do Pokémon. Principalmente o Sword Shield, foi o jogo que eu mais joguei, né? Então, eles eram daquele jeito. E isso é uma característica que eu gosto, tá? Só lembrando que, na minha opinião, não é a verdade absoluta do universo. É uma coisa que eu gosto e eu acho legal. Eu também não quero que seja mesmice o tempo inteiro. Mas eu acho que dá pra dar uma renovada tendo a mesma base. Por exemplo, por mais que não tenha uma... Eu, sei lá, apresentei um problema, eu vou tentar apresentar uma solução. Por exemplo, essa casinha aqui é o ginásio dele e eles não focam muito nisso. E não é o foco muito nisso. Mas, ainda assim, poderia ser um mini ginásio no quintal daqui. Entendeu? Poderia ser um mini ginásio e não aqui dentro. As pessoas poderiam ficar interessadas. Poderia ser, sei lá, um plot de tipo... Olha, ninguém nunca... Por exemplo, ninguém nunca costuma usar... Ninguém nunca costuma saber o que tem no quintal daqui. Aí, finalmente, alguém desafiou ele. Aí, sei lá, as pessoas olham e falam... Olha, tá tendo uma batalha, Pokémon. Finalmente, a gente descobriu o que tem por trás da casa do restaurante. Tem um ginásio, porque ele é foda, ele é muito bom. E olha essa menina aqui, ela tá batalhando com ele. Aí, as pessoas vão chegando de curiosas. Aí, começa a ter uma plateiazinha, entendeu? Pronto, eu já dei um plot melhor do que eu acabei de ver aqui. Eu já dei um plot melhor. Tá ligado? Então, tipo assim, não precisa ser um ginásio gigantesco. Pode ser uma mini arena. Pode ser, sei lá... Por exemplo, a menina que era um youtuber lá. Porra, ela é muito marketing, fama, internet e todas essas coisas. Pô, ela tem um ginásio grande, muitas luzes, muito isso. Ele não. Tipo, o negócio é... Ele, você sabe... Sei lá, ele é dono desse restaurante aqui, por exemplo. Ele tem o dinheirinho dele, mas ele é um pouco mais humilde do que ela. Ainda assim, ele tem dinheiro. E por trás do restaurante é a porra do ginásio dele. Entendeu? Só que não. Eu lutei contra o cara dentro do restaurante. E no final, chamaram três, quatro caras pra bater palma, porra. Eu acho isso muito zoado, velho. Eu não gosto disso. O ginásio é algo que eu gostava muito. Dava pra dar foco pra tudo, mas eles têm preguiça. Pois é, velho. Então, tipo assim... Isso pra mim... Eu dei um plot muito melhor do que eu acabei de ver, velho. O teste do ginásio do Pokémon X tem que... Você tem que subir numa fucking teia de aranha. E sei lá, outra coisa que eu não gostei. Esses testes que eles estão apresentando. São testes... Eu achei que iam ser testes mais difíceis. Eu sei que esse jogo é foco pra criança. Mas são uns testes muito bobo. Muito sem graça. Nossa, isso no meio do restaurante é foda. Não, ficou muito feio esse negócio no meio do restaurante, gente. Desculpa. Ficou muito feio. E tipo assim, esses testes... Por exemplo, eu acho que esse daqui foi o mais complicado que eu fiz até agora. O anterior lá de pegar os Pokémon planta, eu achei legal. Eu achei daorinha. Mas o outro de ter que comprar... Tipo assim, de ter que comprar um item num leilão pra um cara. Aí o outro da menina lá do início, de ter que empurrar o negócio até o final. Ah, eu achei muito ruim. Sério, desculpa. Mas eu achei muito medíocre. Tipo assim, porra... Antes... Eu sei que tipo, eu não falo não só dos Pokémons mais antigos. Mas antes tinha uma certa dificuldade de se chegar no líder do ginásio. Talvez eles queiram ter tirado essa dificuldade. Porque não tem isso de tipo, líder do ginásio, a liga Pokémon. Talvez o foco não seja isso. Mas é muito ruim, velho. Tipo assim, torna o jogo... Tipo, mano... Esse é o básico da história desse jogo. Todo mundo gosta disso. Eu sei que pode ser que alguém goste desse novo formato. Mas eu tenho certeza que você sente falta de alguma das características que eu citei aqui. Tá ligado? É, os testes são favores. Eu acho que esse que eu fiz agora foi o que mais se assemelha ao que era antes. Que você tinha que lutar com os outros caras aí. Os outros participantes. Pra eles te darem pista pra você fazer o pedido. Eu achei isso muito legal. Você pode não gostar de tudo que tinha antes. Mas alguma característica você gosta. Porque é o que fez o jogo ficar famoso. Todo mundo adora ir entrar no ginásio Pokémon. Ter a dificuldade de chegar na porra do líder e batalhar com ele, porra. Sim, eu sinto saudade dessa dificuldade de chegar no líder do ginásio. Pelo menos, tô bem satisfeito com o design de todo mundo. Então, os líderes do ginásio em si, eu gostei deles. Os líderes do ginásio, eu achei a aparência deles legais. Eu gostei deles. Isso eu não tenho do que reclamar. Não sei se é isso que você tá falando. Eu detestei estarem de pouco em pouco descaracterizando Pokémon. Com a desculpa de fazerem algo novo. É algo... É algo novo, merda nenhuma. A real é que estarem tirando essas coisas, estão tornando Pokémon de novo. Em pouco em pouco, um jogo de monstrinho qualquer. Exato! Então, tipo assim, eu não acho isso legal. Porque isso é uma característica marcante e dá uma nostalgia pro jogo. E assim, eu sei que eles querem trazer inovação. Só que, gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. O Fortnite é o exemplo disso. O Fortnite, eles vivem, vivem trocando de Season. E ainda assim, eles têm a mesma característica do jogo. A mesma característica do jogo, só que inovando. E com coisas diferentes. Só que esse não. Eles literalmente deixaram de lado algo que é muito clássico do jogo do Pokémon. E tipo assim, é o que eu falei. Não precisa ser sempre a mesma coisa. Só que, velho, se eles tiveram a criatividade pra fazer isso aqui tudo. Eles conseguiam pegar o que já existe e inovar, velho. Pronto. Eu já dei uma... Eu já dei uma história melhor do que eu acabei de ver. Eu gosto quando ambientam a cidade. O mais próximo disso são o Ghost barra Ice. Então, pois é outra coisa que eu não tô vendo quase nenhuma. Eu não tô vendo muita ambientação nas cidades. Eu não vejo que, tipo, é uma cidade... Por exemplo, no Pokémon Sword and Shield. Vocês lembram daquela cidade do Ginásio de Fada? Vocês lembram da cidade do Ginásio de Fada? Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Cadê? Mano, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E ela é numa floresta densa. Ela é numa puta floresta densa. E olha que eu costumo não lembrar de muita coisa dos jogos que eu jogo. Porque eu jogo tanto jogo que eu vou esquecendo. E essa floresta me marcou. Porque eu lembro dela. Eu lembro dessa floresta. E eu consigo olhar pra ela e falar. Essa cidade, ela é do quê? Cara, ela deve ser, sei lá, de planta ou fada. Ou talvez veneno. Alguma coisa de planta. Mas ela tá caracterizada. Entendeu? E essas cidades do que eu tô vendo nesse jogo são pouquíssimas a que você olha e fala. Caralho, aqui tem um ginásio desse elemento. Eu não gosto disso, velho. Eu não acho isso legal. Só que pelo que vocês estão falando, isso não é a característica do Pokémon agora. Desse Pokémon. De que o foco não são os ginásios e não são os líderes do ginásio e a liga. Eu acho ok isso não ser o foco. Só que sei lá, mano. Você tirar uma característica tão importante do jogo. E uma coisa que as pessoas gostam tanto. Isso assim, eu tô falando por mim. Eu nem sei se as pessoas não gostaram disso ou não. Mas essa é a minha opinião. Eu curti as cidades do Sword, pera, do Scarlet Violet. A cidade do ginásio PC com arquitetura de Gaudi. É linda. Todas tem uma vibe Portugal e Itália. Sei lá, mas... Portugal e Itália é um elemento? Sei lá. As cidades ainda podem ter os elementos culturais de um país ou de uma cultura mesmo e ter alguma coisa do elemento. Sabe? Sei lá. Eu não acho... Eu entendi o que você falou, mas sei lá. Tipo... Não pode ter a cara da Itália e ser um ginásio de elemento de água? Sabe? Sei lá, eu acho... Desculpa, Diego, mas eu acho meio vago isso. Eu gostei dos testes novos desse jogo, mas sim, faltou a ambientação. Então, eu acho que eles estão indo por um caminho bom, mas eu acho que eles estão esquecendo muita coisa do que tinha. A cidade parece... A cidade parece uma cidade legal, mas não é uma cidade de Pokémon. Exato! Mas e a cidade do zinágio de água é inteira de água? Mas e as outras, Diego? Sim, tem algumas cidades que elas têm a ambientação delas, mas tem outras que não. A raio, água e fantasmas foram as únicas com ambientações até ok. Diego, você usar o argumento de uma cidade falando de o quê? Dez, quinze elementos é foda, né amiga? É complicado, né? Um exemplo é a cidade de uma cidade de planta que tem aquelas pinturas rupestres e arquitetura pré-histórica e o Stone Journey. Então, tem algumas cidades que tem o seu bagulho, tá ligado? Mas tipo assim... Sei lá, tem uns outros que você olha para a cidade e fica, ai, mais uma cidade igual a que eu passei. Sei lá, mano. Não sei. Não me compra isso aí. Não me compra, não. Até porque esse jogo tá uma merda. E qualquer coisa nesse jogo para tá bom tem que tá muito bom, na minha opinião. Sério. Esse jogo tá uma bosta. Esse jogo veio uma bomba. E pra mim, qualquer coisa para esse jogo tá bom tem que tá muito bom. Tem que tá muito bom. Porque, sei lá, duas, três cidades que tá ambientado e o resto não, não me compra. Não é uma cidade, amiga. Todas têm. A cidade de planta voltada para a arte com um labirinto de cerca viva. Não, amiga, não me vendeu, não. Eu não vi todas essas coisas, não. Perdão. É essa que eu tô do tipo normal. A arquitetura ser de um lugar é ok, mas isso, por acaso, impede de colocar elementos do tipo do ginásio? Sei lá. Acho que o Diego só gosta... É que o Diego é muito fanboy da franquia. Ele gosta muito do Pokémon. Então eu acho que ele vai tender a gostar das coisas do jogo. Eu também gosto muito de Pokémon. Mas isso aqui não me vende. Não são duas ou três, não. São quase todas. Ai, amiga, eu vou ter que discordar de novo. Eu não vi isso. Eu acho que a mesma vibe de Genshin e Mondstadt é a nação de Anemo e não tem muita ambientação de Anemo. Mas não é a mesma vibe, Arthur. É a nação de Anemo pra gente, mulher. Você acha que a pessoa que mora lá, a pessoa que mora lá e chega e fala... Ela vai pra Inazuma e fala... Vixe, menina. Eu soube que aqui é a nação do raio. A nação da eletricidade. Ah, é sim. A pessoa que mora... Não tem nada a ver, gente. Isso aqui é Pokémon. Genshin não é Pokémon, não, gente. Até porque não tem só pessoas... Por exemplo, aqui na cidade de Elétrico, as pessoas costumam jogar com Pokémons elétricos. Na cidade de Anemo, todo mundo usa Anemo. Não é assim, amiga. Pokémon não tem nada a ver com Genshin. Tem uns moinhos gigantes no meio da cidade. Não, gente. Genshin não tem nada a ver. O elemento do Genshin é sobre o arconte dele, tá ligado? Tem o bagulho da nação e da sua história, mas não é sobre as pessoas que estão lá. E tipo, a ambientação, ela mostra um pouco. Mas tipo assim, as casas de Inazuma refletem um raio. Eu tô olhando pra casa de Inazuma, eu vejo um raio. Não, amiga. Tipo, os outros bagulho de Pokémon que a gente tinha visto... Tipo, literalmente, tinha na tua cara um bagulho de raio. Pokémon é diferente, não é igual Genshin. Não tem nada a ver com Genshin. Mas não, sei lá, isso não me compra, isso não me vende. Não me vende. Não me vende. Eu não gostei. Eu não gostei. Sei lá, pode ser tudo esse rolê aí de... Ai, meu Deus. Isso, isso e aquilo. Eles não querem muito o meu rolê do ginásio. Eu entendo isso, mas eu acho que isso é fugir muito da principal característica do jogo. Sério, da principal característica do jogo. Eles podem estar querendo mudar, mas eu não gostei. Eu não gostei. Isso é uma coisa que me incomodou muito, porque um ginásio... Tipo assim, a luta com... A luta em um ginásio nesse jogo, a luta contra um líder de ginásio, parece que é algo... É só um objetivo a mais nesse jogo. É só tipo... Ai, é só uma luta. É só um objetivo ali que eu tô fazendo. Eu não sinto que eu tô indo pra lá e, caralho, vou batalhar num ginásio contra um líder de ginásio. E tipo assim, é um negócio foda. Não, é só um... Ah, vou botar meu nome aqui, vou lutar com... Vou fazer um favor pra um filho da puta. Vou falar com esse filho da puta e vou ganhar dele. É isso. Sei lá, isso é o básico do Pokémon. Isso é o básico. Sabe o que é como é o básico? Tem várias pessoas que já chegaram aqui na stream perguntando se nesse jogo tem ginásio Pokémon e luta contra líder de ginásio. Já teve muita gente desde que eu voltei a jogar Pokémon perguntando isso na minha live. Porque não é nítido. Não é marcante. Eu acho que te dá essa sensação porque você deixou... Porque deixou de ser o único foco desse game. Não, não é, amiga. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu não concordo. Eu não concordo porque, pra mim, a luta contra o Titã é ok. O Team Star, a história é da hora, mas tem uns... Mano, até agora, o desafio do Team Star eu achei mais legal do que o desafio que foi me apresentado, tirando esse agora, dos líderes de ginásio. Não. Pra mim, parece uma quest normal. Parece uma quest boba e normal. Também tem outras coisas pra fazer. Isso é de boa. Jogo de mundo aberto tem isso. Mas eu não acho. Eu não acho. Entendeu? Tudo bem gostarem do jogo, mas a Game Freak é preguiçosa. Fato. Exato. 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 Entendeu? Tipo assim... Sei lá. O desafio do Titã é mais legal do que o ginásio? Exato. Então, tipo assim, são quests bobas de se fazer. Entendeu? E eles tiraram toda a grandiosidade e a importância do ginásio. O ginásio, ele é tão whatever quanto ir atrás do Titã. E tipo, isso não quer dizer que virou só mais uma quest. Isso quer dizer que não tem sua importância. E não porque eu acho isso. Não tem importância. Se você comparar até os Titãs são fraquinhos. Só lembra dos Pokémon mostrando Arceus. Seria uma puta boss battle. Sim. Oxe, a dificuldade que eu tive de matar porra do Arceus. Então não, velho. Mas, realmente, se você não me falasse que o restaurante era um ginásio, eu nunca saberia. Pois é, pô. Mas, amiga, eu não tava acompanhando os dois. Só lembrei do conceito das nações do Genshin serem baseadas em países. Tipo, um monte de estados é baseado na Alemanha. Entendi. É, os alfas dos Arceus sempre são muito fortes, velho. Eu acho que eles deixaram isso, sei lá, pras raids desse jogo. Não sei. Você vê coisa grandiosa quando vai nas teras raids. É. E a Tim está lá. São cinco esquisitos. Já são battle livre. Não tinha porque o ginásio também ser. Pois é. Então sei lá, mano. Tipo, eu entendo isso que vocês falaram novamente. Do foco não ser isso. De não ter nem liga. Mas eu não acho que isso é bom, velho. Tipo, não é bom, mano. Ai, meus amores do Animal Crossing. Desculpa, mas tá muito essa vibe, sei lá. Como assim, amiga? Eu não entendi o Animal Crossing. Sim. Outra coisa. Você não tem mais uma equipe de vilões no jogo. E não me venham falar que Tim está é. Porque comparado com a Rocket, Aqua, Magma... Não é nada. Sei lá, eu acho que também tem que dar uma inovada em muita coisa. Só que eu acho que eles não souberam fazer, velho. Lembra das batalhas do ginásio Sword e Shield? A sua entrada no estágio, ela lotada e a galera torcendo. Era muito emocionante. Era muito da hora, velho. Porra, se eu chegar ali na velha no meio da rua e falar... Ô, mano. Você sabia que tem uns líderes de ginásio Pokémon dentro daquele restaurante ali que a senhora foi comer agora e eu derrotei ele? A velha vai falar... Que, minha filha? Sei lá, a vilã desse jogando é mona, ela é insuportável. Ela quer observar a batalha. Sei lá, mano. Não sei, eu não... Isso não me vendeu. Não me comprou, não. Quando tiraram os ginásios em Swing Moon, eu nem liguei porque manteve a essência de lutar, de uma luta de ginásio, mas mudaram o que você tá fazendo. Entendi. Isso é uma coisa... Isso é deixar a mesma essência, só que de coisa diferente. Oi, Matheus. Agora, eles só colocaram pra você fazer um favor pro líder de ginásio encontrar ele e batalhar, e é isso. Pokémon se tornou um jogo famoso de monstrinho por causa de ginásio, sustento Pokémon, caracterização de mapa, de interiores e não apenas de Pokémons. Se fosse apenas por isso, o jogo seria só mais um dentre todos os outros que fazem o mesmo hoje em dia, eu também acho. Eu vou terminar esse assunto aqui agora. O Ash ficou 30 e 40 bilhões de anos pra se tornar o melhor treinador de Pokémon do mundo. E ele foi um dos assuntos mais falados de tudo. Por quê? Isso do anime, tá? Porque é a essência do jogo. Não é não? Não é não? O Ash... O objetivo dele não era pegar todas as insígnias e batalhar com a caralhada de gente de ser o melhor do mundo? Não era isso? Não era isso? E não foi uma coisa esperada por todo mundo? As melhores batalhas sempre não eram onde ele batalhava com a caralhada de gente. Não era isso? Entendeu? Uma coisa legal da direção e história, o jogo fala muito sobre preconceito, minorias e bullying até os iniciais. Um representando a homofobia, o Fuecoco falando sobre preconceito com os imigrantes, etc. Não, isso pode ser. Isso tudo bem. Eu nem vi a história direito. Sei lá, eu não tô falando tanto da história, né? Eu tô falando mais sobre as mecânicas do jogo. E agora tiraram a maioria disso que eu citei. Então, portanto, independente de ter sido feito com amor ou não, essa mudança foi o mesmo que pegar tudo que tornou o jogo que é hoje em dia no lixo. Sim, mano. Saudades da série de Pokémon até a de Alola. Pois é, mano. E tipo, sei lá, pode ter todo o conceito da escola e tal, mas a escola é uma parte do mundo, sabe? Não sei, mano. Em Swim Moon você vai desafiar os Pokémon Totem, que são Pokémon grande. Aí ele... Pra ele considerar você digno de um desafio, você vai enfrentando uns puzzles e batalhando com os Pokémon bem... Bem ginásio, vibe. Pois é. O que que eu fiz aqui? Eu fiz um favor pro líder de ginásio. Fiz um favor. Fiz um favor. Sei lá, mano. Eu não gostei disso, velho. Não gostei, sério. Isso me incomoda muito. Porque era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Porque tinha sua grandiosidade, sua dificuldade, sua importância. Tipo, sério. E agora, não tem nada, não tem nada disso. Não tem dificuldade, não tem grandiosidade Não tem importância, não tem nada Nada Sei lá, pra mim não tem nada Você fez uma dele e do Genshin pra batalhar com o líder? Pois é Sei lá, eu acho que tem tantas formas De você inovar nas coisas E não simplesmente deixar ela de lado, tá ligado? Porque pra mim Isso foi deixado de lado Pra mim isso não é inovar Isso pra mim é deixar de lado Tá, ele é o quê? Tô mandando de grama, né? Eu acho que o motivo dos outros jogos serem legais Era que até o caminho dos outros ginásios Tu podia ser emboscado por vilões Apareciam N coisas pra adicionar na história Isso é verdade Isso é verdade Você tem um ponto Eu não tinha pensado nisso Eu não tinha pensado nisso E agora, tipo, a galera fica parada no meio do nada E você tem que falar com elas, né? Elas não te emboscam Eu sinto falta disso também Não vou conseguir atacar É isso? Tinham que parar com isso De inovar em X coisa num jogo E no próximo não continuar Só porque quer fazer outra inovação Fazer Pega o que você fez de bom e aprimora mais Muito obrigada, Andy Ele não vai deixar eu atacar Obrigada, viu? Tchau, filha de uma puta Por exemplo Uma coisa que eu vi em muita gente E essa aqui foi muita gente mesmo Que eu vi em muita gente reclamando Era de eles não terem deixado Aquela mecânica de capturar os pokémons do Arceus Cara, muita gente gostou daquela mecânica Juro, muita gente E eles simplesmente não deixaram, velho Tipo assim, eles simplesmente Tipo assim, eles simplesmente Espera aí, o que? Não sei, foda-se Gumi E aí eles não colocaram mais Agora, por quê? Não se sabe Ele toma dano de Ice, né? Ice ou o que é isso aqui, velho? Dragão Fairy Ele toma dano de Fairy Oi, Wesley Cara, uma coisa que eu não perdoo É a Mega Evolução não existir mais Olha, outra coisa Que eu vejo também Vocês reclamando que não existe mais O Team Magma querendo sumonar um lendário continental Pra afundar a Terra em Magma Só porque eles acham que é certo O Team Star Emos tristes É bem essa vibe É bem essa vibe Eu achei que eles iam seguir com essa mecânica Eu amava o conceito da Mega Evolução do X e Y E eles simplesmente tiraram pra botar um outro bem paia Tipo, o do Suorgen Shield lá O... Como era o nome? O Gigantamax eu achava legal Mas é que eu não vi essa Mega Evolução Eu não joguei o X e Y, né Eu não vi Mas eu adorei o Gigantamax Eu achava muito legal, velho Ele toma dano de Psique aqui, né E Fairy Tiraram Pokémon Contest Que era uma opção de coisas pra fazer no pós-game Tiraram o Battle Frontier Que era mais uma vez Que mais uma vez era um ótimo conteúdo pra pós-game Tiraram o Mega Tiraram o Pokémon Fosser Tiraram a equipe de vilãs Olha isso Aí, ó E olha que eu só falei do... E olha que eu só falei do... De uma coisa só, né? Que era o rolê do... Do ginásio Teve um vilão de Sinok Chegou a morrer Não sei se no jogo ou só no anime De tão obcecado que ele era Chegou a ver o Hack Room do Celebi Nossa, os caras capricharam Não, não sei O Gigantamax é bem parecido com Mega Evoluções em partes Mas a Mega Evolução tinha mais charme Por ser uma nova forma de Pokémon O que é muito hype você falar Esse Pokémon evoluiu de novo Ah, que da hora Fizeram um monte de animação de Z-Movie no Swing Moon Pra depois, foda-se Se simplesmente cagaram Tem um torneio na escola Que substitui o Battlefront de certa forma Entendi Mas eu acho que é exatamente o que o Angie falou Que eles têm que parar de ficar criando coisa do zero E pegar o que a galera gosta e aprimorar Eles não falaram que Ai, me perdoe ter lançado o jogo desse jeito Nós estamos ouvindo vocês Tá ouvindo agora, né? Que todo mundo reclamou E mano, outra coisa Que eu falei ontem, eu acho Os Pokémons novos dessa geração Tão muito feios, velho Tão muito preguiçosos Tem um ou outro que é muito da hora Que tem um conceito legal Mas a maioria é muito feio, gente Mas tipo assim É inegável Que o Pokémon mundo aberto Com várias coisas pra fazer E você tomar as suas escolhas Eles acertaram muito nisso Muito Isso eu acho que Principalmente quem está jogando o jogo Pode falar Isso é algo que eles acertaram Pra caralho Pra caralho Pra caralho mesmo Não só falando de coisa ruim Pra mim, tipo assim Eles acertaram muito Fazendo isso Outra coisa que não tem nesse jogo Não tem roupa da hora, velho As roupas do Swords Eram lindíssimas Não tem roupa nesse jogo Não tem E pelo que eu vi Não tem roupa Pelo que eu tava vendo No Twitter Não tem roupa Temática Da cidade Com o elemento E no Swords Tinha Entendeu? O Pokémon Com o meu nome Literalmente Só pra ficar em pé É, evolui pra ficar em pé E ter mais cabelo Sim, apesar de eu ter feito Muito conteúdo nível baixo Com o Pokémon Level 50 Oi, Gabriel Eu acho que deveria ter Uma franquia Pra rivalizar com o Pokémon Nunca vai existir, Fernando Pokémon é a franquia Mais rentável do mundo Em todos os séculos Não tem Não tem não Mano, eu lembro De uma roupa lindíssima De gelo Que eu usei Quando eu cheguei lá Na cidade de gelo Do Sword and Shield Que tinha um casaquinho Que até hoje Eu tô Mano, eu lembro Que chegou uma época Que eu fui fazer cosplay Com o Leon Acho que era a roupa Do Garotas Mágicas Eu quase pedi Pro Leon fazer Aquele casaquinho Pra mim Porque aquele casaquinho Era lindo E era característico Da cidade dele E tinha os bagulhos Da cidade Temática Dos lugares Dos negócios Do Sword and Shield Você tinha um uniforme Pra usar nos estádios Exato Tipo, olha isso Eu nem vou atrás De mudar de roupa Porque as roupas São caras e feias Nesse jogo Eu tô com essa mochila Desde que eu abri o jogo Pra vocês terem ideia Eu abri o jogo Comprei a mochila Até agora Eu não troquei Depois de horas Jogando esse jogo E tipo, não tem roupa bonita Não tem roupa característica Do lugar Não tem roupa característica Do elemento Não tem nada Não tem nada Ih, aplauso Não tem nada Velho O único O único que foi mais longe Foi Digimon Mas é tipo LOL e Dota É Já existe uma franquia Que sim Já pode competir Na verdade Teve várias Todas não são tão fortes Quanto na época Do lançamento Porque todas elas Tiveram a péssima direção Em muito sentido Ou foram processadas Pela Nintendo Então sei lá Falta tanta coisa Nesse jogo Falta tanta coisa Legal Nesse jogo É por isso que Sei lá Eu nunca vou dizer Que esse é o melhor Jogo do Pokémon Que eu já joguei É o Sword encheu De ponto final Até no Pokémon Remake Que você não zerou Tem roupa bonita Poucas Mas são bonitas Essa daqui Só tem uniforme escolar Onde é que tá A roupa A loja de roupa Nessa cidade Deixa eu dar uma olhada Eu quero ter fé Que tem alguma coisa Bonita, velho Eu vou procurar Não tem Mandei no Discord Uma roupinha Que você ganha Pós-game Temática Dilurantes Ultra-sum Muito bonitinha Deixa eu ver Oi, Marcelo Nossa, que linda Nossa, essa é a Liz Nessa roupa Imagina se fosse Se o mundo aberto Tivesse umas mecânicas Pra meio que avançar Pela cidade Capturar uns Pokémon Diferentes Mas não Abre o mundo E deixa tudo sem graça Mulher, não tem nada A ver com o assunto Mas você viu A Michelle dublando A Ayaka Não, cadê? Vi não Não tem Não tem roupa aqui Deixa eu ir pra uma Outra cidade maior Talvez Talvez na cidade Lá da menina De Harda Ó, aqui tem Deixa eu ir lá Na cidade De ginásio De elétrico Tem uns capacetes Tenebrosos De moto Eu não vi você Jogando Sword In Shield Mas eu achei O jogo Muito Mais Muito mais bonito Que esse E foi lançado Há três anos Atrás Pois é, mano Mandaram no squad? Manda sim Ó, pra que que servem Essas aulas novas Pra eu ter? Vou falando na moral Sem hate Agora eu não sei Pra que serve 80 mil reais Esse é o sapato Tá? Ó, esse aqui Já tá melhor Mas só dá pra comprar Um sapato Tá? Porque eu não tenho Dinheiro mais Que é luva Ó, essa bolsa Tá bonitinha E pra capturar O trio de lendários Do jogo Você tem que fazer As aulas E visitar Os templos Dos lendários Entendi É, meu cabelo Eu acho que não deixa Eu usar os bagulhos Meu Deus É uma bandana É isso Eu vou comprar Esse óculos É, meu Deus Exatamente, eu sou motoqueira, né? Acho que eu vou comprar a marrom Tá, aqui só tem isso Se uma bolsa custa 50 mil reais Agora você vai imaginar quanto deve custar a blusa Ó, é lá do outro lado Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui Ai, que roupa lindinha Essa que o Alan Fui mandou, cara, que ódio O Tachijutsu é sua honra incorporada E sua vontade é revelada Meu Deus A mente do portador deve ser pura e tranquila É feita, né, cara? Cada ataque deve ser rápido como relâmpago e frio como gelo Ai Ai Ai, que perfeita Nossa, que vontade de chorar É um prazer te conhecer Perfeita Perfeita, velho Não, isso não é oficial, Diego Isso não é oficial Ai Ai, que ódio, velho Ate, Kamisato Sumetsu Ah 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 Ah, senhorita Seus movimentos estão perfeitos como sempre Pensando bem Poderia ser um pouco mais suave Que aí ninguém se machuca Você acha que eu exagerei? Parece que eu ainda tenho muita coisa pra melhorar Toma Antes do viajante chegar Treine um pouco mais comigo Como quiser, senhorita Ai, que ódio, velho Isso foi perfeito Não sei como é a técnica de espada do viajante Mas quero muito descobrir Perfeita Nossa, velho Nossa, ouvi a voz da Nami na Yaka Mexe comigo Mexe comigo Mexe comigo de uma forma Ai, que ódio, velho Ai Ai, que que é isso? Mexe comigo de uma forma Que não tá escrito Nossa, luva e chapéu, mano Meu Deus do céu Não, não Deixa eu ir embora desse lugar, velho Onde é que vende roupa? E como sempre A dublagem berra amassando Meu Deus Que coisa horrível Não existe Não dá pra mudar a roupa? Não Você tá de sacanagem? Não dá pra mudar a blusa? Não tem Não, não entra mais na lojinha Eles tiraram isso também, Kleber Não, não é possível Eu tenho que ficar com o uniforme escolar pra sempre? Não Mas não tem nenhuma outra roupa escolar? Tem uma lista quilométrica no Serebidos Itens de customização de roupa Só quatro uniformes que você começa Não 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 Não, pô Tá animada pra amanhã? Aí mulher, não sei se eu tô animada Porque eu queria pegar ela E ela vai vir no banheiro Que eu não quero, né? Eu vou continuar jogando o meu jogo Sei lá, velho Puta que pariu Tipo, eu não tô dentro da escola Tipo, já foi o período de aula Enfim Sei lá, velho Vou viajar pra cá Se tu aliar a lista do XY Primeiro jogo em 3D principal Tu chora E nem é tanta coisa Cara, que jogo medíocre, velho Que jogo medíocre do caralho, velho Mano, nada a ver Mas tem uma side quest do Genshin de tirar foto com o sino Que é a ilustração da carta dele do TCG Uma quest? Ah, claro Claro Nossa, Inuga Que bom que você pegou o Ditto Ele é tão raro Claro Super raro Esse Pokémon que você pegou aí, hein, Mônica Olha que sorte a dela Super sorte Caralho, ela é muito sortuda Ainda morreu essa merda Eu gosto desse Pokémon aqui Socorro, agora o nome do Ditto aparece com ele transformado Aparece Eu não vi essa merda Quando eu fui pegar a girafariga Porque eu não taguei ele também O sino é muito nerdola Você chega pra falar com ele Ele tá falando do meta do TCG Nossa, eu falando com o tiozinho Em relação ao TCG desse jogo E falando sobre o meu dia 6 O quão louco que vai ser esse dia Ai, eu adoro esse Pokémon aqui Achei fofo que o nome da Loreta combinou super com a Tin Caton Eu também achei que ficou muito bonitinho Adoro o Tropius também Finalmente colocaram ele no chão de novo E ele fica onde, meu Deus Alguém quer ser esse Pokémon aqui, chat? Gente, deixa eu só abrir minha janela aqui Porque eu fiquei tão puta falando de Pokémon Que eu tô suando Quero ligar a porra do ventilador Por causa das Sky Battles do XY O modelo dele só fica voando Qual é o próximo Pokémon aí que estão falando Que vai ser reworkado? É... Remake Deixa aí, nem usa esse Pokémon Pera, é o quê? O Dito baitando com a Ivy ali no fundo Então, eu ia naquela Ivy Se for um Dito, eu vou matar ele O Aleph quer, né? Ah O Black and White Esse jogo, ele é bom? Esse aí? Mas, tipo assim É um rework ou é um remake? Tipo assim Eles vão... Eles vão fazer... Botar o jogo com o gráfico melhor Ou eles vão refazer o jogo? Então, não sabemos... Aí, puta que páreo, velho É, porque aquele Diamond lá O jogo tava podre, né, mano? É um Ivy É um Ivy Não é ele Não sabemos como vai ficar um Mistéria Puta que páreo Mas, se fizerem merda esse remake Eu vou presa E a Nintendo vai deixar desse tipo Ai Mas tem que se esforçar muito Pra cagar no Black and White Ué, mas... Quando antes de sair o Diamond Vocês não falaram que o Diamond era foda? Era mó legal? Ou eu tô louca? O remake que teve no 3DS Manteve a qualidade do XY E melhorou Do Diamond já... Já... Vimos o que houve Esse XY Eu consigo jogar ele De alguma forma Legal? Ou só na mutretagem? Porque tá tudo bem Com aquele gato ali, menina? Ele parece que a capa tá meio ruim Eu queria ser o Ivy Mas aí você vai pegar Esse Pokémon é que ele já... Eu já peguei ele Ele já tem nome Consegue só tendo um 3DS Não tem outra forma Vocês não tinham falado Que o Kale tava jogando esse jogo? Como que ele tá jogando esse jogo? Não tem como jogar jogos Não tem como jogar os Pokémon Retro no Switch? Não sei Tu pode comprar um 3DS com placa de captura Mas o 3DS Pro é melhor até Switch Pro? Só... O mito só aparece pra falar de... De... Como é que fala? Ilegalidade Qualquer coisa por fins legais Eu finge que te emprestei meu 3DS e o jogo Não é um aí? Pelo amor de Deus Provavelmente tá jogando pela forma que tu imagina Dá pra você jogar em emulador todos eles? Mulher, é que... É pirataria, né, amiga? Eu sou contratada do Facebook Coloca o seu nome nesse aqui, Tênis O Kale tá jogando no emulador? O Kale tá jogando qual Pokémon? Cara, eu jogaria se desse pra jogar Inclusive, tá jogando uma versão modificada É, aí é foda Cara, em algum momento talvez eu faça isso, Vini Eu tô pegando pra eu pegar, hein Eu me lembro dela jogar com o Zelda Então, mas é que ele tem o Zelda Ele tem o emulador e o jogo Se eu tiver os dois, eu posso fazer isso, entendeu? O Kale tá jogando uma hack room do Black and White no emulador Ah, eu sei se a gente colocar teu nome Cara, é porque eu não posso fazer isso, velho Eu não posso fazer isso Tipo, é que na Twitch não tem ninguém verificando, sabe? E eu acho que ele é só parceiro da Twitch Eu não sei se ele tem contrato Eu tenho contrato com o Facebook, tá ligado? Ah, isso existe Se você tiver o emulador e o jogo, não tem problema, entendeu? Não daria pra você jogar off-stream e colocar no canal de VOD? Mulher, mas com que tempo eu vou jogar off-stream? Cara, eu jogaria, velho Eu colocaria no canal de VOD, tá ligado? Mas eu não tenho tempo Pô, ontem eu fiz nove horas e meia de stream, mano Provavelmente se tem gente olhando Eles não ligam também Provavelmente mesmo Eu não posso fazer isso aqui no Facebook Aqui no Facebook tem pouco streamer E quando, mesmo quando tinha muito streamer Eles verificavam E eu sou contratada, velho Mulher mais assim, o 3DS hoje em dia já é bem mais baratinho Não, mas eu não vou comprar um 3DS Vai ter que deixar a do bem pra jogar É, eu não tenho tempo pra jogar no off-stream, não, gente Eu não tenho, pô E tipo assim, a gente tem Cinco jogos pra finalizar contando com esse E dia seis vai ter mais Eu não tenho tempo Se eu tivesse, eu botaria no canal de VOD Sem mentira, eu colocaria no canal de VOD De boa Mas eu não tenho, mano Eu não tenho Tipo, o meu tempo livre Eu uso pra viver minha vida, velho Ó, por exemplo, ontem Eu fiz nove horas de stream Eu fiquei até oito horas da manhã com o Tios E tipo assim, ele acordou mó tarde E eu fiquei até oito horas da manhã Caindo de sono Porque eu queria ficar com ele, sabe? Eu quero viver minha vida com meu noivo E aí, às vezes, eu deixo de dormir muito Pra ou streamar muito Ou viver minha vida E eu sinto sono o tempo inteiro Por causa de problemas de saúde Então é foda, mano Não é tão simples, sabe? Só que um detalhe Eu já zerei o Black & White duas vezes Não Dois é sete vezes E o Black & White seis E sim Contei só pra constar o quanto eu amo ele Você mandava um Pokémon pra alguém Recebia um aleatório Os caras mandavam lendário E Shine era muito bom Tem muito jogo pra jogar, velho Sei lá, eu não tenho tempo, mano É foda, velho Mas eu jogaria, velho E olha que eu não gosto de jogar jogo velho Mas eu jogaria E eu tenho certeza que jogando no emulador Daria pra colocar ele em português Eu jogaria Eu vou tentar uma última coisa Eu vou tentar uma última coisa Ok, volta aqui, mano Mas eu Se der certo Eu falo pra vocês Se eu não falar nada É que não deu Sim, tem PTBR Pois é Eu jogaria, velho Até porque Sei lá Se eu me Se eu me importo com o gráfico O que eu tô fazendo Jogando nesse jogo, né Tá falhando botar ele pra dormir Por quê? Ai, eu tava curiosa Não, eu vou tentar falar com alguém do Face, velho Eu vou perguntar como é que eu posso fazer Provavelmente não vai dar nada Sei lá, eu queria Mas o Black & White tem conceito diferente desse Não, é Sei lá, eu queria jogar um jogo bom do Pokémon Esse jogo é só ok E a quantidade de Hack 1 que existe Com o jogo totalmente diferente Tu não pode Tu não poderia pedir um 3DS emprestado? Eu vou ver Eu vou ver Eu vou conversar com a galera do Face Pra ver o que eu posso fazer Mas se eu fosse jogar Perdão, gente Alguém quer assistir aqui? Não seria agora Porque A gente tem muito jogo pra jogar Nossa, dia 6 Nossa Não seria agora Seria pro próximo ano Eu vou falar com o pessoal do Face Porque eu não Porra, eu não Não consigo jogar Tem um milhão de coisas pra fazer No geral, o que você acha do Sword Shield Eu amo aquele jogo, velho Eu gosto muito do Sword Shield Porra, mano Eu me diverti tanto Naquela DLC das Raid E apesar de Olha que eu passei muita raiva Procurando Lugia Eu me diverti tanto Que dá vontade de Eu abrir o jogo agora E jogar Atrás do Lugia Não, Soriú Oi, Gabriel Ninguém quer ser ele aqui não, né? Sim, seria pra um período Morno de lançamento É, exato Agora não dá, velho É difícil É difícil jogar alguma coisa agora Que não seja prioridade Eu quero Tá Por que não ficou maiúsculo? Ah, não coloquei É, se não fosse ninguém Eu ia colocar o nome dele de farsa Farsante o nome dele Será que eles vão colocar isso Nesse jogo aqui? Isso de você pegar os lendários Igual o Sword Shield, gente? Eu não sei se aquilo A galera gostou Não sei se fez sucesso Porque muita gente Não gosta, né? Do Sword Shield Eu acho que muita gente Passou a gostar Depois de ter visto Esse jogo aqui O Ride provavelmente é o DLC É, o bagulho foi pro DLC, né? Na verdade Depois desse jogo agora Estão gostando do XY Ah, não Eu digo mais do chat aí A galera Teve algumas pessoas Que falaram que não gostavam Do Sword Shield Mas depois de ter visto esse Passou a gostar Eu aí Hoje em dia me questiono Se realmente odeio O Sword Shield Tanto assim Entendi Aí Alguém quer ser esse aqui? Nossa, ele é só Grazel Eu achei que ele era Achei que ele era venenoso Ah O Tioza Ele tá fazendo cassino, né? É, ele foi pro cassino Eu quero Agora é o menú Pronto Inclusive Esse volume Pra grama lutador Provavelmente eu perdi a info Mas o cassino Não tinha sido tirado Tinha Mas ele faz live de cassino Na DLive Ele não faz na Twitch É, literalmente A plataforma é D D D de Dado Live Não Vou se eu já peguei Ah, se tem alguma coisa Diferente por aqui Acho que não, né? Não Não, ele não faz Cassino na Twitch, não Ele não pode Na DLive Ele faz Ele desliga a live Na Twitch E vai pra DLive Foi o que ele fez Depois do campeonato Lá do Do Fangs Eu fico em choque O Switch Não tem retrocompatibilidade Com o console antigo O 3DS tinha Entendi Tem um cara pra eu batalhar ali Deixa eu pegar o Tios de volta Não, pera Não foi o Tios que eu tirei Não foi o campeonato? Ah, foi bem ruim A gente foi estompada Mas também O Couto Tava Tinha jogado 20 minutos Do jogo O O André Moba também Tios tinha jogado Um dia só Eu fui a pessoa Que mais tinha jogado Do jogo Mas sei lá Não valia nada Então tanto faz O gato me olhando Ah, ele é muito bonitinho Esse Pokémon é o que? Ele é o que? Do Pikachu Isso aí, menina Passa o dinheiro aí Ah, é aquele Pokémon Ele é primo? Ah, tá Entendi Mano, esse Pokémon andando Esse aqui, ó Da frente Olha ele andando Olha que coisa estranha, velho Que Pokémon esquisito do caralho Sempre achei que ele ia Ai, não sei Ele levantou o golfinho Acho que 36 Ah, deu um Sighter ali Parece um ET Sei lá o que ele parece Parece um negócio O Pokémon horrível E o Pandora Ele é muito feio, velho Ele anda tudo estranho Ai, meu filho Vá, facilite as coisas pra gente Durma Isso Quem quer ser esse aqui, chat? Sei que a galera gosta muito dele, né? Hum Hum Eu achei um livro onde a mulher se apaixonou por um vírus. O que, mano? O que você tá lendo, mano? Tem um Scyther no Pokémon Unite? Caralho, eu não sabia, não. Cara, o que aconteceu? Ah, tá. Ele tá chorando. Sim, ele é a evolução. Sabia, não. Todo dia é isso. Mas eu gosto desse aqui. O Dito é um lixo. Esse aqui não. Alguém quer ser ele? Não era o Mito que queria ser esse boneco aqui? Eu lembro disso. Era tu que queria ser ele, Mito? É, né? Eu lembro de você falar isso. Ah, mano. Tem um Pokémon. Tem ele no Pokémon Unite também. Caralho, quantos Pokémons eles colocaram, velho? Acabei de ver um cara que capturou 355 Pokémons sem ter uma Insígnia. É, ele resolveu pegar todos os Pokémons primeiro, né? Aí ele vai fazer tudo depois. Os Pokémons só não vai obedecer ele, né? Só ninguém vai obedecer ele. Ai, minhas costas. Ai, que... Que NPC bonita. Adorei a roupa dela. Por que eu não posso ter uma roupa legal igual a dela? Tem que usar esse uniforme de merda. Ué, mas não tava escrito que era super efetivo? Aí eu dou o ataque e aí não é efetivo? Ah, pera. Não é ele. Ah, tá. Ah, tá. Mas se obedecerem também ele vai explodir alguém. Era pegadinha. Esse jogo se resume a isso, né? Será que é um desse aqui mesmo? Eu vou atacar com fogo, sei lá, né? Nossa, o Tio está 46, velho. Ah, não. Olha essa hitbox desse jogo. O livro erótico se chama Kissing the Coronavirus. Mano, o que vocês estão falando, velho? O que é esse bicho aqui que eu pego essa moeda? É água, né? É água, né? Lembrei do EP do anime que o Zoroark se passava por um enfermeiro na Joy. Cara, mas ele pode se transformar em humano? Parece a hitbox do Paladins. Meu Deus, já demora pra carregar. Meu óculos que não tem reflexo. Ah, eu acho esse peixe muito fofo. Ele não se transforma, ele cria uma ilusão. Para a carregar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Pokémon Baú Tão fofo, mas aí tem a evolução Cadê? Deixa eu ver ele aí, a evolução Qual é o nome dele? O Lorde Napolitano Goldengo é o nome dele? O nome dele é Goldengo? Ah, tá Meu Deus, que coisa horrorosa Já, Mito Meu Deus, que coisa horrível Parece um boneco de... Parece um boneco, sei lá Feito por uma criança de 3 anos Não é possível Eu vi um streamer evoluindo ele Foi ótima a reação Meu Deus, eu queria ver essa reação Meu Deus, ele é horrível Ele parece um bonecão do posto Gente, que coisa horrível Melhor de tudo, se eu não me engano Esse é o Pokémon número 1000 da Dex Meu Deus, não é possível Não, gente Coisa horrível O que? Ele é meta no competitivo? Ah, eles estão mandando de fada, né? Tem competir de Pokémon? Tem Ele é meu Pokémon Essa câmera desse jogo é uma das piores coisas que tem Sério Sério Essa câmera desse jogo é muito ruim, mano Tem coisas que são ruins nesse jogo Mas essa câmera Ela consegue se sobressair aí Sei lá, mano A nota desse jogo é dó Oh, meu filho Entra na Pokébola Por favor Eu quero a animação dela jogar a Pokébola toda lagada Quem quer ser esse, Shant? Confirma-ca 맞i�-fá-fá-fá-fá-fá-fá zá-fá-fá He Jonah Byoud Minhas, é ele? Vou colocar o nome dele de... E é esse aqui. Ai, que perguiça. Vocês gostam desse mocego? Tinha esse negócio na cabeça de personagens. Um buraco de duas narinas, sim. Alguém quer ser ele? Ah, ele é fofo e a evolução dele é muito foda. Deixa eu ver. Ah, é aquela evolução esquisita. É meio estranho. Mas não é, tem piores. Ele é assim. Pronto. Chat, vamos fazer assim. Eu vou vazar do Pokémon que eu tô meio sem paciência pra jogar Pokémon hoje. E aí, eu vou aproveitar e ir um pouco mais cedo pro... Tchau.